Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador É homem sério, trabalhador Nossa terra é de minério, nossa gente tem valor Nessa levada, nosso couro em valor Agora é Minas, pimentel, governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Só quem fez no passado, pode fazer no futuro Só quem tem estrada, faz o caminho seguro Pra Minas crescer, pra ficar maior Pimentel é o homem certo pra fazer mais e melhor Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Gosta de gente, de rua e de cultura Pensar na frente, o que ele faz ninguém segura É homem sério, é governo popular Sabe ouvir pra fazer e transformar Minas Gerais merece ser maior É pimentel pra fazer mais e melhor Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Grande ministro, o melhor prefeito Onde passa faz história Ele é desse jeito Tem compromisso, vontade que vem do peito Se aqui tá devagar, Pimentel vai dar um jeito Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Com pimentel, nossa terra pode mais Homem sério de valor, não deixou minas pra trás É competente, inteligente, é da gente É pé quente, a gente sente É pimentel, Minas Gerais Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é três, Pimentel governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é três, Pimentel governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou mineiro brasileiro com amor Sou mineiro brasileiro com amor